Salve, salve galera, aqui é José Ivan com mais um vídeo Hoje galera, eu estou feliz, eu confesso que eu estou feliz, mas estou muito triste, sabe? O vídeo que eu fiz, uns dias atrás, estava mostrando que a minha moto tinha quebrado o motor Estava fumaçando demais, eu vinha na BR e ela parou, aí começou a fumaçar Aí eu fui para a oficina, levei de boa mesmo, não falei para o bagaço do motor da minha moto Que eu estava dando cacete mesmo, não vou mentir, aí de boa, deixei uma semana lá Aí hoje, quando eu vou chegando no trampo, no trabalho, sabe? Passou na oficina, o mecânico me chamou, falou, descobri qual foi o problema da sua moto Falei, foi o que? Aí galera, não é o que ele falou, a vontade de rir foi grande, mas de chorar foi maior Foi o escape da 160, que eu botei na moto, estava entupido, a soda que deram no escape Entupiu, aí o motor estava trabalhando forçado demais, aí não aguentou, aí deu folga no pistão Rapaz, galera Minha família, quando ele disse isso, eu já tinha aceitado, eu já tinha aceitado que tem Embagação no motor, mas por causa disso, eu fiquei triste Triste não, zangado, né, velho? Pô, uma besteira quebrou o motor da minha moto Aí eu vou lá agora na oficina, vou conversar com ele, tudo, acessar o pagamento Porque ficou caro, uma besteirinha dessa ficou cara Aí eu vou mostrar pra vocês lá Eu aproveitei que ia pra fazer o negócio no motor lá Mandei botar um espisco novo, mandei botar umas paradas novas que estava precisando Foi até bom, né, quando ia botar tão cedo mesmo É isso aí, galera Daqui a pouco eu volto Deixa o like aí se gostar do vídeo, porque Eu estou triste Gastei uma grana preta pra fazer isso Por uma besteira, então O vídeo passado, meu editor Wesley Ele Tô gravando, tô zoando aí Aí Wesley, ele perdeu o vídeo, eu não sei como, mas ele perdeu Aí não teve como mostrar ela Fumaçando muito Mesmo assim, vou ver se eu acho Pra mandar ele editar Pra mostrar pra vocês como ficou a moto É isso aí, galera Fui E aí, Matheus O que foi que eu vi na moto aí? Fui Rapaz O que aconteceu aqui foi que Na hora que você fez a troca do escapamento da sua moto Você colocou outro escapamento Não tinha observado que seu escapamento estava entupido Fui Então, a partir do momento que você colocou o escapamento na sua moto Você começou a andar com sua moto com o motor sendo forçado Sua moto jogava a arpa fora pelo escapamento Porém, não estava indo porque o escapamento estava entupido Então, seu motor andando com uma compressão maior dentro Está sob pressão Entendeu? Aí, no momento que você começou a andar com ele Forçando direto Você estava mais de 100, mais ou menos Foi Um 120 A 125 Então, o motor não voltou E acabou Estou dilatando o pistão E ver a falência do seu motor Foi O prejuízo de 400 reais Por causa de uma besteira Isso aqui Rapaz Agora, a filha é de gol Está zero Está zero? Valeu aí E é o motos aqui Outro nível E é o motos